E aí, Tamiris, como que tá indo na sua escola? Eu ainda não acredito que você teve que sair da escola, porque não tinha mais a sua série. E olha que a nossa diferença, só de um ano. Então, né? Aff, eu não gostei. Nem eu, mas fazer o que, né? Tá, mas agora é sério, me conta, como que tá a sua nova escola? Ah, legal, até fiz amizade. Que legal. Ah, e lá na escola tá parada, até agora não tá acontecendo nada. Tá bem parada mesmo, tá parada tipo assim, nível absurdo, sabe? Quando ninguém acontece nada, tem nada de legal, nada de interessante. É realmente isso que tá acontecendo. Não, Tamiris, você quer andar, você quer andar não, né? Você quer nadar um pouco na piscina? Ah, eu quero. A gente não tem nada pra fazer, a gente não pode, a gente não pode ficar parada, né? Bem, vamos. Você vai pegar biquíni na sua casa ou quer que eu te empreste um? Não, pode ser, a sua. Tá bom, então já vamos lá no quarto. Ah não, pera, tô de baixo, né? Minha mãe, ela quis mudar de quarto, então agora ela tá no de cima e eu tô no de baixo. Vai tomar e é complicado, né? Muito, mas tá, né? Ó, pega aqui algum biquíni. Tá. Eu vou abrir aqui a piscina já. Pronto, a piscina já tá aberta, a luz já tá ligada, agora vamos pegar um biquíni? Sim, claro. Eu vou pegar, acho que o meu príncipe. Agora sim, isso que é bom, se refrescar bastante. Só que eu acho que deveria colocar essa piscina lá fora, mas eu não entendo, a minha mãe, ela quis uma piscina dentro de casa. Ah, sério? Uhum. É, a piscina tá dentro de casa. Não, é realmente, é. Tá dentro da sua casa. É. Na sala. Então, no meio da sala. Meu Deus, como que o sofá não moia, né? É porque a piscina vive fechada, né? E aqui, ó, não é o sofá, é só um suportezinho, ó. Aí tem um monte de coisa aqui embaixo. Nem era pro sofá ficar aí. Nem era pra piscina ficar no meio da sala. É, eu acho que se a piscina fosse ali, ó, na parte de fora, seria a minha vez melhor. Mas vai entender, minha mãe, né? Porque aí a gente não pode, tipo, pular, porque senão vai sujar o... Não é aí? Então, suja tudo, vira uma bagunça. Depois que você vai jogar Roblox comigo... Quero. Tá bom. A gente pode jogar Dresden Press ou Marretão. Qual que você prefere? Ou Murder History? Pode ser, Murder. Tá bom. Ai, eu tô muito ruim. Eu preciso melhorar no Murder. A gente fica tanto tempo sem jogar e quando a gente vai jogar a gente volta péssima. Ruim, né? É, volta péssima mesmo. Tá, mas vamos lá. Ah, o que a gente deveria fazer? Jogar Roblox dentro da piscina. Só que, tipo assim, não dentro, dentro, dentro. Pra não queimar, né? A gente fica aqui, ó, com os pezinhos na piscina enquanto a gente joga. É, mas a gente tem que tomar cuidado com os celulares, né? Porque senão vai cair. E você lembra daquele dia que quando a gente derrubou a nossa mãe e brigou? Nossa, é verdade. Eu lembro, né? Era o antigo. Então. A minha mãe nunca me esculhambou tanto quanto naquele dia. Então, a minha também ficou brava. Mas tá bom. O importante é que a gente ainda tá inteira. Mas, vem, senta aqui. A gente não vai deixar cair, não. É, espero, né? Eu também espero. Porque eu não tô afim de ouvir outro xingo. Minha mãe vai mandar eu trabalhar pra arrumar meu celular. Só que eu não tô jogando pelo celular, né? Tô jogando pelo tablet. É, exatamente. Mais caro ainda. Mas, vem. Senta, senta, senta aqui pra gente conseguir jogar. Tá bom. Você poderia dormir lá em casa, né? Porque eu já dormi aqui na sua casa. Agora falta você. Verdade. Você dormiu semana passada, né? Eu vou perguntar pra minha mãe. Provavelmente ela vai deixar, né? Porque como a gente é prima, ela não vai ligar tanto. Eu vou perguntar pra ela. Aí eu durmo lá na sua casa a semana. Elas vão deixar porque as duas são irmãs e a gente é prima, né? Então, acho que ela vai deixar sim. Provavelmente. Com certeza. Mas, enfim, vamos lá jogar Roblox. Porque a gente vai arrasar nessas partidas, viu? Isso eu tenho certeza. Ah, inclusive, eu tô jogando mais que você. Então, eu tô sendo bem melhor que você, sabia? Ah, tadinha. É sério. Você não acredita, mas é verdade, tá? Nem nos seus melhores sonhos, tá bom, queridinha? Ah, tá. Vai nessa. Vamos jogar aí pra você ver. É, já terminei de fazer todas as coisas aqui em casa. Acho que eu já limpei... É, já limpei a casa. Já lavei a louça. Então, ótimo. Agora eu vou lá na casa da minha tia. Agora eu já deixo eu ir lá... Oi, tia. Ai, não sei nem pra você mandar aqui. Ela não vai conseguir ouvir. Oi, tia. Bom dia. Bom dia, querida. E aí? Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo comigo. Tia, uma pergunta. Onde a minha prima tá? A sua prima? Aham. Olha, ela deve estar lá no quarto. Ou deve estar no banheiro tomando banho. Algum dos dois. Eu vou ver se ela tá lá no quarto. Tá bom. Vai lá. Deixa eu ver se ela tá lá, né? Posso entrar? Oi, Tamiris. Tamiris, eu tava pensando. Hoje a gente podia fazer um desfile de moda, né? Eu tava vendo assim, vendo os vídeos na internet. E tava vendo vários desfiles de moda que tava acontecendo. E aí, eu tava pensando, a gente poderia fazer um, né? Aqui mesmo. O que você acha? Acho que a gente vai se divertir muito fazendo isso. A gente pode fazer. E também, depois, se você quiser, a gente pode jogar alguma coisa na... Jogar alguma coisinha, sabe? A gente pode jogar Minecraft, se você quiser. Gosto, gosto. Então tá bom, vamos lá? Vamos. Ai, que bom. Olha, eu vou ver se eu tenho algumas roupas lá em casa. Se você estiver aqui, já são boas também. Vou pegar pelo menos algumas. Não, pega aqui, vai dar mal trabalho. Ah, então pode ser. Então vamos arrumar tudo. Eu vou falar pra tia. Tia Marcela. Ei, Tamiris, a gente pode fazer um desfile de moda ali, sabe? Desfile de moda? É, um desfile de moda. Tá bom. Se vocês quiserem, vocês podem sim. Ah, então tá bom. A gente vai querer fazer. Tamiris, adivinha o que nós iremos fazer? Um desfile de moda. Sua mãe deixou. Que bom. Então já vamos lá fazer pra ficar bem legal. Bora, bora. Olha, já está tudo preparado, Tamiris. Vamos lá fazer o nosso lindo desfile? Vamos. Então tá bom, olha. Vamos começar escolhendo um tema. O tema pode ser rosa. Não. Muito, muito, muito padrãozinho que a gente vive fazendo. Vamos tirar na roleta. Você tá com seu celular aí? Perfeito. Então ótimo. Você pega seu celular. A gente decide aí vários temas numa roleta. E aí a gente os torteia. E o que cair, lucro. A gente faz nosso desafio. Aqui, ó. Acabei de colocar e deu gala. Deu? Ah, ótimo. Já tenho até ideia de como que eu vou fazer a minha roupa bem bonita. Então já vamos lá, Tamiris. Bora. Prontinho. Acho que estamos prontas, né? Eita, meninas. Que isso. Feito todo um negócio aqui. Nossa. Eu não vou atrapalhar vocês, não. A gente deixou bem caprichado. É, tá lindo. Que bom. Olha, arrasamos nas roupas. Vamos tirar bastante foto, viu? Eu também vou tirar bastante. Sabe o que a gente tem que fazer também? O quê? A gente tem que fazer um desfile. Tipo assim, a sua mãe decidindo quem que vai tirar notas boas, sabe? Enganha. Nossa. Só que eu acho que sua mãe vai dar as mesmas notas pras duas. Pra ninguém ficar chateada, sabe? Não, mas mesmo assim, né? E no final eu dou um empate mesmo. Conheço, mamãe. Sim. Ai, ai. Porque hoje eu tô pensando em falar pra minha prima pra gente sair pra tomar um sorvete. Oi, tia Marcela. Tô indo lá ver minha prima, tá? Tá bom. Vai lá. Oi, oi, prima. Como você tá, Tamiris? Nossa. Tá toda chique. Pra onde você vai? É... Onde eu vou? É, onde você vai? E tá toda chicona, assim. Pra casa das minhas amigas. Nossa, mas chique desse jeito? Você sempre fala que casa das suas amigas é a sua segunda casa e você vai de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito também, né? Tem que ir bonita. Ah, entendi. Eu posso ir com você só até a metade do caminho? Eu vou tomar sorvete. Não tem como, tá? Ah, tá bom então. Eu tenho vários amigos, sabe? Então, meio que não tem como. E assim, vai que eu encontro as minhas amigas no meio da rua e aí você não pode ficar escurrida, né? É. Isso é verdade. Mas tá bom então. Eu vou deixar você aí se arrumando. Inclusive, você tá linda. Olha, essa roupa ficou muito bonita. Ai, você viu que eu peguei o cabelo? O que você vai te falar? Não, ficou linda. Uau. É, ficou bem bonita. Mas agora eu preciso ir. Tá bom? Tchau. Tchau. Nossa, a menina saiu correndo. É. Pelo visto, ela vai aproveitar bastante com as amigas dela, porque ela tá muito bonita. Mas enfim, vou lá conversar com a minha tia. Tia, preciso conversar com você. Você viu como... Vem, vamos sentar, porque eu preciso conversar com você. Ah, olha. Olha, você viu que a minha prima, a Tamiris, ela saiu super bonita, né? Gente, a cada dia essa menina tá ficando linda. Então, a cada dia essa menina tá ficando linda. Ai, eu não sei. Ela tá muito diferente. Todo dia quer ir pra um lugar diferente, toda hora. Entendeu? Ai, essas adolescentes nem conversam mais com as mães. Eu pergunto pra ela e ela nem conversa mais comigo. Ai, tia. Coisa de mãe mesmo. Mas ela tá muito bonita, viu? Ela saiu toda empiriquitada. E olha que ela geralmente nem sai tão arrumada assim. Mas hoje ela saiu bem, bem arrumada. É. Ela tá até se arrumando mais pra sair também, né? Uhum. Mas olha, eu vou esperar ela pra eu poder brincar com ela quando ela chegar. Hum, então tá. Aí você tenta conversar, sabe? Puxar um assunto. Uhum. Tá bom, pode deixar, tia. Nossa, que demora dela. Então, tia. Meu Deus do céu. O que essa menina tá fazendo, viu? Vou ligar pra ela que ela tá demorando muito. Ela deve tá aproveitando com as amigas delas. Oi, gente. Cheguei. Não vem. Nossa, hoje eu curti bastante. Que bom, Tamiris. Que faz o que lá? Ai, coisas de meninas. Vai conversar. Tamiris, Tamiris, Tamiris. Vem cá porque a gente tem que jogar um jogo novo que lançou. Tenta aqui que a gente vai jogar. Qual jogo? Uhum. É um jogo lá. Eu vou lavar louça. Tá bom. Tenta aqui que é um jogo novo que a gente vai jogar. E, ó, só dá pra jogar pelo tablet, tá bom? Então, já vou lá pegar. Tamiris, você já entrou aí no jogo? Não, calma aí. Ainda não tem como. Tá bom, tá bom. Olha, esse jogo aqui é muito legal. Esse é, assim, o melhor jogo de todos. Tem muita gente comentando sobre ele. Eu tava louca. Tamiris, você já entrou no jogo? Eu tô esperando você entrar no jogo. Tem 30 minutos. Eu tô respondendo aqui os stories que minhas amigas postaram a foto. Calma. Ah, tá bom, então. Vou esperar um pouco, então. Tamiris, já terminou de responder as stories das suas amigas? Eu? Eu vou pra casa, tá? Toma seu tablet. É, tia, eu já tô indo pra casa, tá? Tá bom, vai lá. Mas e aí? Que carinha é essa? Ah, é porque eu tava tentando jogar com ela, mas ela tava ignorando a minha existência. E ela tá mesmo estranha. Ela ficou o tempo todo mexendo no celular, sendo que é um joguinho que a gente tava esperando lançar há muito tempo. Hum, que estranho. Depois eu converso com ela. É, mas enfim. Tô indo, tia, tchau. A minha prima tá realmente muito e muito estranha mesmo. E nem por questão de, tipo assim, ah, porque eu queria jogar com ela e ela não viu. Eu sei que ela tem as coisas dela pra fazer. Só que é uma coisa que a gente tava ansiosa pra jogar. E ela ignorou completamente. E também ela se arrumando. E ela não tava respondendo. Ela falou assim, ah, tô respondendo uns stories que a minha amiga postou. Ela tava conversando com alguém no WhatsApp. E ela tá escondendo alguma coisa. Mas isso daí já é com ela e a tia. Eu só vou dormir e descansar mesmo. Inclusive, minha mãe já deve ter chegado ao serviço. Tem que falar pra ela, né? Que eu tava conversando com a minha amiga. Com a minha amiga não, né? Com a minha prima. Nossa, eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Eu ia passar na casa da minha prima. Só que eu acho que eu vou tomar um sorvete. Vou comprar um sorvete pra ela. E depois eu venho pra cá. Porque é bom que eu trago... Não, acho que eu não vou trazer sorvete pra ela. Até eu vim pra cá já derreteu. E eu tô com vontade de tomar sorvete. Eu sei que ela não vai querer sair de casa. Porque além do mais, é segunda-feira. Essa menina tem preguiça até de respirar. E eu duvido muito que ela vá sair de casa numa sexta-feira. Às 10 horas da manhã pra ir tomar sorvete comigo. Quer dizer, não é 10, né? É 11 horas. Mas não importa. Eu vou lá porque eu tô morrendo de vontade de tomar um sorvetinho. Eu tô com vontade desde ontem à noite. Acho que eu vou pegar um açaí pra mim. Espero que esteja aberto também, né? Eu vou por aqui pra cortar a caminha. Pera aí. Ela ali é minha irmã? Quer dizer, minha irmã? Minha prima? Lindinha. Ai, nossa. Que bom que eu consegui sair com você. Dá pra gente até sair nesse final de semana. Né, Gustavo? É claro, minha lindinha. Tudo que você quiser, né, princesinha? Meu Deus. Então, pera aí. A Tamira está namorando? Por isso que ontem ela saiu super arrumada, né? Com certeza é por causa disso. E também, com certeza, é por causa disso que ontem, quando a gente tava jogando, ela me ignorou completamente. Ela esqueceu a minha existência e tava mexendo no celular. Ela tava conversando com esse namorado dela. Eu não acredito. Lamires? Você tá namorando? Eu não acredito nisso. E quem você é? É por isso que você tava estranha, né? Esse tempo todo. Ah... É, meu amor. Ah, seu amigo. Meu amigo, Lara. Tamires, eu vi tudo, Tamires. Conta logo. Conta a verdade. Eu vi vocês conversando, tá? É, então... Ele é meu namorado. Só que minha mãe não sabe. Você não pode contar pra mamãe, porque eu tô namorando há um tempo, viu? Pera, então você já tá namorando há um tempo e simplesmente você tá escondendo dela? Sim. Eu não acredito nisso. Acredita. Nina, você tem o que na cabeça? Oi. Cabeça? Ah, jura? Célebre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha esse nariz. Você não pode ficar escondendo essas coisas da sua mãe, porque são coisas sérias. Olha, eu vou contar tudo pra tia. Um, ela é minha tia. Dois, eu preciso contar pra ela. Ela precisa saber que a filha dela tá namorando, né? Não, 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 não. Não conta, não. Eu faço o que você quiser. Tá, então eu só quero que você volte ser minha prima que nem você tava antes, gente brincando, se divertindo, tudo mais. E eu não conto. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Sim. Absoluta. Absoluta. Que bom. Mas aí, deixa isso errar. Agora vem. Vai. Eu ainda tô chocada. Como assim a minha prima Tamira está namorando? Isso daí é simplesmente a coisa mais aleatória que eu já vi em toda a minha vida. Como assim ela namorando? Ai, eu tô até pensativa sobre isso. Só que será que eu conto pra minha prima? Como pra minha tia? Porque tipo assim, é filha dela. Ela precisa saber. Além do mais, ela tá fazendo isso escondida. E querendo ou não, não é tão legal, sabe? Além do mais, ela tá sendo enganada. Ela acha que a minha prima tá saindo pra, sei lá, sair com as amigas e isso e aquilo. Mas na verdade ela tá saindo pra ver o namorado dela. E eu não quero que ela seja enganada. Além do mais, ela é minha tia. Ela é super legal. E eu acho que ela brigaria tanto com isso. Eu vou até contar pra ela. Eu não quero que ela seja enganada. E talvez, eu vou tentar contar de um jeito leve. Porque eu sei que ela é minha prima, só que a minha tia também não pode ser enganada. Além do mais, a minha tia nem sabe pra onde a minha prima tá indo todas as vezes que ela sai. Querendo ou não, isso é perigoso. Oi, tia. Oi, sua prima não tá em casa. Ela saiu com as amiguinhas. Hum, eu sei que ela não tá em casa. Então é esse, hein, menina? O que aconteceu? É porque é o seguinte, tia. Eu vou tentar te contar de um jeito que não seja tão difícil de raciocinar. Eu acabei de ver a sua irmã, quer dizer, sua filha, minha prima, lá na praça. Só que ela tava com o namorado dela. Hã? Minha filha tá namorando e não disse nada? É. Tipo assim, eu não queria esconder de você. Porque eu falei pra ela que eu não ia te contar. Só que eu sei, querendo ou não, é muito ruim. Porque, tipo assim, ela é sua filha. Meu Deus, eu tô muito, muito desacreditada até agora. Eu sei, tia. Eu não queria te contar. Porque, querendo ou não, seria uma traição à lealdade dela. Só que eu não quero que você seja enganada. Porque, além do mais, você não sabe nem pra onde ela tá indo toda vez que ela fala que vai sair. E, querendo ou não, isso é extremamente perigoso. Imagina, ela vai estar lá na pracinha. Você acha que ela tá no shopping. Acontece alguma coisa na pracinha. Você não sabe nem onde a menina tá. Ai, meu Deus. Ainda bem que você me falou, viu? Nhe. De nada. Só que eu acho que ela vai ficar brava comigo agora. Ai. Olha, eu preciso que ela venha pra casa agora. Eu tenho que ter uma conversa com ela. Eu vou ter que dar uma ligadinha pra ela, pra ela vir pra casa, né? Que eu quero ter uma conversa com ela. Como ela não me disse que tá namorando assim. Meu Deus. Se acontece alguma coisa com essa menina. Calma, deixa eu colocar aqui. Ai, olha. Deixa eu ver aqui. Ai, Gustavo. Nossa. Minha mãe acabou de me ligar. Então, é melhor eu ir, tá bom? Porque eu vou dar uma mensagem, tá? Tchau. Então vai lá. Mãe. Oi, filha. Oi. Filha, por que você não me disse que tava namorando? Você não precisa esconder isso de sua mãe, né? Você já é até maior de idade. Por que você não me disse que tava namorando? Ah, eu? É. É o que eu queria esperar um pouco pra poder contar. Normalmente, quem esconde são, sei lá, adolescentezinhos. Mas você, minha filha, já é até maior de idade. Aí não conta pra sua mãe. Mãe, desculpa. É que eu tinha medo, sabe? Ai, filha. Olha, mas esse rapaz é um bom. Ou suponho que ele é. Legal. Muito legal, mãe. Então... É isso? Você... Você devia apresentar pra família, tá, Miris? Era. Com certeza. Mas você contou? É, eu contei. Foqueira, não te conto mais nada. Meu Deus, o que é isso? Ué, você achou que a mãe tinha descoberto como? Quer dizer, a sua mãe, né? A tia tinha descoberto como? É, eu parei que eu pensava agora, né? Que você contou. Não vou nem te contar mais nada, tá, foqueirinha? Mas era bom você ter contado, porque assim, eu já ia contar, né? Só que eu tava nervosa. Como que eu ia contar? Mas que você já abriu a sua boquinha e falou. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ia achando que você tava brava comigo. Mas olha, eu quero conhecer ele, ver se ele é um bom elemento pra você. Com certeza. Porque a gente sabe, né? Exato. A gente tem que saber, conhecer, ver se tava bem, ver se ele trata você bem. Ver se ele é um bom elemento. Uhum. Tem que saber de tudo. Tudo. Cara, por desculpas, que tal a gente fazer alguma coisa pra se reconciliar, sabe? Maquiagem. Bora fazer maqui... Bora fazer maquiagem. Que ótimo, amei. Então, vamos fazer isso. A gente vai ser muito feliz e a gente vai aproveitar um monte, então. Tá lindo. Ó, vamos até fazer um desfile. E a gente vai jogar aquele jogo que você não jogou comigo, porque você tava conversando com o seu namoradinho, porque você não liga pra gente. É eu? É. Você mesma. Eu ligo sim, ligo pra você também. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar o que vocês acharam do vídeo, deixar bastante like, se inscrever se ainda não for inscrito, assistir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Um super beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente.